Eu, como corintiano, corintiano preto e branco, eu como amante do esporte clube Corinthians Paulista, tenho três desabafos para fazer nesse vídeo. Aqui no meu canal eu falo pouco de futebol, pouco de esportes, mas eu vou falar sobre o clube que eu amo, o esporte clube Corinthians Paulista. Como três problemas, essas três situações estão me incomodando ao longo do tempo. Como essas três situações me incomodam. Primeiro é a bendita borda branca. Você vê aí nas camisas do Corinthians de vários modelos, várias cores, vários tipos, muitas com borda branca, bendita e horrorosa borda branca. É feio. O escudo, o emblema do Corinthians, não tem a bendita borda branca. Sem a bendita borda branca, fica muito mais bonito, fica muito mais elegante, classudo. A borda branca deixa mais feio. Parece que é algo feito com preguiça pela Nike ou pelo material esportivo, sei lá, pelo fabricante. É muito feio essa borda branca, estraga o escudo lindo que é o do Corinthians. Enfim, né? Mas a maioria das camisas, infelizmente, aí eu vejo com borda branca. E é feio. Infelizmente é feio. É como o corintiano tem o que admitir. O segundo problema, a segunda aflição que me ataca é a bendita neoquímica arena. É tudo branco, parece uma impressora, um impressorão mesmo. Os rivais, os são paulinos e palmeirenses, ficam zoando que parece uma impressora e parece mesmo. Sabe por quê? Porque o Corinthians é alvinegro, preto e branco. Não tem nada de só branco. A arena Corinthians, a neoquímica arena, é toda branca. As arquibancadas, as cadeiras, tudo. Por que não pintaram metade das cadeiras de preto? Aí metade do estádio fica preto e branco. Igual o Morumbi do São Paulo. É vermelho, branco e preto. Você vê que é uma coisa linda. Ou o Allianz Parque do Palmeiras, verde, branco. Algo lindo e maravilhoso. Eu tenho inveja do estádio do São Paulo e do estádio do Palmeiras. O do Corinthians deveria... Deveriam pintar. Deveriam reformar, sei lá, pintar metade de preto. Porque o Corinthians é preto e branco. E não apenas branco. E o terceiro problema, o terceiro desabafo do vídeo, é sobre Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo. Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo não estão mais no Corinthians. São ex-técnicos. Só que eu queria, eu como corintiano, em nome de apenas um corintiano, eu pedir desculpas para Mano Menezes e Luxemburgo, que são técnicos vitoriosos. Mano Menezes ganhou títulos no Corinthians, no Cruzeiro. O Luxemburgo ganhou no Cruzeiro também. No Palmeiras, muitos, e no Corinthians. Então, o que fizeram com o Luxemburgo e Mano Menezes foi uma, sei lá, eu acho que foi uma espécie de injustiça. Eles erraram, estão desgastados, mas tudo que eles fizeram pelo futebol, o que eles representam no futebol, Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo, eles não mereciam ter passado por tanta humilhação, tantos canais corintianos, tantos críticos, metendo pau, macetando, torcedores do Corinthians criticando, macetando, descendo pau nos dois, sabe? Como se os dois fossem nada, como se os dois fossem dois moleques. Então, respeito com o Luxemburgo, respeito com Mano Menezes, e eu peço desculpa em nome do Corinthians, porque, infelizmente, essa última passagem deles, dos dois, pelo meu time, não foi nada boa. Mas eu respeito a história dos dois, não só pelos títulos que ganharam no Corinthians no passado, mas o que eles representam no futebol. Já foram técnicos melhores, mas sempre vão merecer o respeito, e não essa enxurrada de molecagem e de falta de respeito que eu vi em muitos canais e li muitos comentários no Instagram. E é isso. Borda Branca, Neoquímica Arena e Mano Menezes com Luxemburgo. Esses são meus três desabafos como corintiano.